O menino perto de tu é um santo, tu vai botar o menino no mau caminho Quem? Tu Ele bota Papai e mamãe começou assim, viu? Sim, eu dou E eu que tô lá virando a primeira nas panelas E tu e Brenda tá como? Uma briga da peste desses dois, ela já ficou com raiva Ela já trancou a cara, ó Rata, rata, todo mundo morto, vai Ô André, mas dê um carinho nela pra mostrar ela, vai Eu me livro Você é que vai passar em quem? Samara? O quê? O carinho É quando ela ficar bom, deixa o barco Ela tá bem, né? É doido Vai perder, Brenda, pra Samara Cadê seus truques? Eu tô em outra, você não entendeu ainda não, foi? Mas Chico não vai não, Brenda Não vai pra onde? Chico não vai sair do campo não Vai não, vai não, Fico Vai não, senão você é mais do que você, Rosa Chico no quê? Vai, não, que eu vou, Chico Chico Boutique, chame ele Chico Boutique Mas não entra aqui não, que a fruta aqui é diferente Ô Chico Foi até parecido no TikTok No TikTok tem um negócio desse Não entra aqui não, porque não sei o quê, não sei o quê Pois é Tu já bebeu também, Brenda? Pois? Bolou o bico Ô Samara, deixa ela beber, Samara Ah, não aguenta Eita, Bruna Não, mesmo eu tô com a chaceira Só tem que ser feliz Agora o André olha pra um e pra outro O que que é, André? Tu tá pensando em quem? O André pode amar a chaceira das duas, Lupe É todas as duas Sem brincar, sem brincar Essa daqui é ainda pior Se botar teu pai no meio, ele vai lá pra cima, né? Quem? Teu pai O pai já deixou, meu, que eu mandei ele deixar Deixou Tomando, toma minha Ele aqui, ele abereceu a razão do filho Tu não tá mandando nem no teu botinho com quem? Tu não tá mandando nem no teu botinho, que é tudo Aí o que, André? Aí o que foi a sopa, isso aí, tá? A Samara É o quê? É Samara Ô gente, tu mudou o que foi a sopa Ele não entendeu, não Ela não entendeu, não Ô André, escute Peça o pessoal pra deixar o like no canal de Samara É, eu tô com o canal agora Tá daí, ô povo O quê? Tá se inscrevendo no meu canal E mesmo? Que depois a gente conversa Depois a gente... É, pois diga logo Não, eu tô particular Diga logo Partiu de 5 horas da tarde, não tô aqui não Poxa, eu tô atrás E aí, você se abandonou? Poxa, tem ra... Mulher, como quer achar Minha filhão, ele tava lá na corrida de jegue Pegou muito momento lá Pra aguentar aí, pra aguentar aí, tem que ser uma jegue mesmo Tá mandando a do jegue Ô, é pra brinda É, pra aguentar, esse bicho velho, tem que ser uma jegue mesmo A gente não tem coragem, aí bota pro pau dos animais Não tem coragem não, André? Se não tem coragem, aí fica jogando pro pau da... Porque ele só não tem coragem, bota no pau Pau Pra tá mexendo Tá certo, menina Tarnado de jegue Por isso que a gente passou aqui ontem, não tinha ninguém Tarnado de jegue Não, ele disse que... Nós chamou ele pra almoçar, a Regi, ele disse que não ia, não Quando nós chegou, ele deixou a portinha de casa aberta Eu, cadê as bicicletas? Não tinha nenhuma das duas Que eles foram de bicicleta Ali, ó Os dois estão parceiros até nas bicicletas, ó Uma do lado da outra, ó Isso deve estar... Eles foram de bicicleta pra corrida de jegue Eu vou dar uma voltinha de bicicleta Bora lá Não, 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 não dá uma carona o Jack o Jack gosta do que foi do Tarnado Jack e ontem fui eu vê se foi o Tarnado Jack ele não mexe aqui não, sai daqui de pé ele briga com o hominim por causa dessa bicicleta dele e a bicha é arrumada, olha só a gente também tem aquela que vai estar filmando ele só briga ele não pode nem trocar não eu fico pegando qualquer lista aí com verma aí fica mexendo aqui o Gago o Gago olha André aqui a menina vem cá Samara doida para dar uma volta doida para dar uma voltinha na bicicleta de André e André sem querer deixar ó o Pinguça é meu pai é para entregar para ela se ela quiser ir eu só sei de bicicleta eu só sei de bicicleta o Lu só quer ser lu luva de pedreira tira essa luva deixa ele andar é que eu estava trabalhando deixa ela andar como é que é isso? é para frente é para frente o Samara deixa aqui Samara deixa aqui ó vai lá Samara vai vai Samara vai vai Samara só erra e só o pé de manga ali para não derrubar manga não vai lá não vai lá vai tu vai cair é muito alta é só logo olha pera fica na dele vai na dele que eu vou pegar a de Chico é pequenininha vai que é só andar com um é dois como é que não anda para serra? vai deixa na redeira vai não vai pegar a de Chico vai pegar a de Chico vai pegar a de Chico Chico deixa vai pegar a de Chico Vai pegar de chique. Vai, Samara, vai. Vai, Samara, vai. Você quer botar a bicicleta, menino? Como nós vamos buscar de noite? Ei, eu vou cá, bebe. Não, deixa as mulheres te mexer no teu copinho. Muito. Ai, meu Deus. Não, vai levar a bicicleta, deixa aqui. Chique não liga não, tá vendo? Chique é diferenciado. Agora não tem jeito pra André não, viu? É um futebol com André. André, André. Quanto cê tá na cena? Não fura não. É isso aí, a minha sala é boteu, não é meu nome, a minha é cuar. E furou. A minha sala é vazia. Só tu cai pro outro. A minha sala é curada faz tempo e ainda é reclamando. O que? Vai. Esse é o matuto, né? Quando elas viram as guiões do canal, não tá com a mexer de cimento. Vai, vai, vai. Não, quer saber você falar da rapaz aí? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, Samara, mostra que tu é de catena. Vai, ele vai entrar. Eita, abre a porta, André, vai. Bora, Ti. Samara, tu tá viva aí dentro? Olha, olha. Olha, como foi lá pra trás. Daqui a pouco ela aparece. Olha a Suada. Olha a Suada, eu tô quebrando tudo. E ele desceu abaixo das calças. Ele fez o que, Samara? Olha, se ti, pegou eu assim, olha. Não é que tu vinha tirar o álcool dela, né? Não, é que tu vai tirar até o álcool. Desse jeito vai mesmo, eu corri, não? Eita, que não tem jeito pra ir, não, viu? Vai, Samara. Não é nada. Aí deu bruto, viu? Aí deu. Aí deu bruto. Meu Deus. Tu nunca vai mudar. Carga, meu chubaco, cara. Tu já correu. Tu vai vir, não. Carga, meu chubaco, cara. Tira o cabelo, toma. É o que vem? Ele vem aqui, não. Ele vem aqui, não. Ele já tirou, André. Tu já... Oi, oi, com a mão, oi. Tu me ensinou a dedada, olha. Eu dei uma dedada no negócio dele ali em casa. Tá com o trabalho da mina. E olha os pés dela cor, olha. Olha os pés dela cor. Tu tá na maiana. Ó, as canelinhas de em rua. Ó. Ó. Minha gente acha que a Aira vai nascer antes do tempo, viu? É chica, agora. Quem é que é? Quem conseguiu prêmio? A Galigona vai se embora. Você é linda. Você é cheio do queijo, né, Kelly? Vocês que tem aí bebendo um pouco de vocês, viu? Você é cheio do que eu, Regi, olha. Como é a história? Faz almoço. Que almoço? Minha cara tem o nome de almoço, tem? Regi, Regi. Conta a história direita. Eu não posso chegar, porque ele quer o almoço. Ele tá cheio. E aí, você tem que fazer o que pra gente vir? Ó, tô lá o dedinho, André, pra eu liberar o tom. Não tem canal é meu, não.